No escanteio, o Ceará fez 1x0 o Mariópolis. O Muarama trabalhou a bola e Caio Jotinha empatou 1x1. Mariópolis no ataque e na trombada do goleiro, o Ceará aproveitou e fez 2x1 a Ema. Parecia que seria a noite do Mariópolis. No pênalti cobrado por Vitor, o Camisa 9 fez 3x1. Mas Felipinho encontrou Moura para descontar 3x2. Outra jogada de Moura e Felipinho. Depois o passe para Léo Café empatar o jogo 3x3. Agora escanteio para o Muarama e a bola sobrou para Maico virar o jogo 4x3. E quando Mariópolis tentava com o goleiro linha, Léo Café deseou e a bola foi para o gol. Final, o Muarama 5, Mariópolis 3. O Mariópolis segue 100 vitórias na Série Ouro.